Saúdo, Nossa Senhora, que tenho o nome de Maria. Saúdo, quem veio de fora, e quem é desta freguesia. A ilha perdeu o chapéu, porque as nuvens foram embora. Para podermos olhar para o céu, e vermos Nossa Senhora. E ouvirmos Nossa Senhora, E que ela venha até nós, E que tão bem a partir de agora, E esteja com todos nós. Serrita é Pequena Serra, Pequena Serra é Pequeno Monte, E é tão fresca a vossa terra, Como a água de uma fonte. A serrita é Freques e a rainha, A pintada por gente dela, E por ser a minha vizinha, Eu também gosto muito dela. Serrita é Freques e a bela, São verdes os seus lugares, Eu sei que gostas muito dela, Mas preferiste os altares. A serrita foi minha mão, Alha estas gentes exemplares, Mas quem partiu meu coração, Nasceu foi nos altares. Marcelo és uma fedeta, Aos teus filhos já deste mãe, Também as mulheres da serreta, São mulheres que veem bem. Tenha-me uma visão elevada, Tem mulheres lindas aos molhos, Cá já tive uma namorada, Mas a tempua abri os olhos. Se uma namorada arranjaste, Foi o teu olhar que quis, No dia em que a deixaste, Deixaste uma mulher feliz. Ela ficou com felicidade, Mas ficou sem o meu carinho, E ficou com tranquilidade, Porque eu parti para o raminho. As se retensas se encostam, Para as pessoas que devem, Porque as mulheres daqui só gostam, De canetas que escrevem. Oh, José, tu, Hoje aqui cabes, Para cantar, Para cantar, Res no serão. Deixe-me lá como é que sabes, Se é caneta e escreve ou não. É muito bem apresentada, Esta caneta distinta, Que serve uma caneta dourada, Se no fim ela não tem tinta. Mas escuta, Cá, oh, vedita, De cantigas exemplares, Por não ter escrito na serreta, Não deixo de escrever nos altares. Já que foste tão prudente, A percorrer esta estrada, Pois se és homem, Diz a gente, Quem era essa namorada. Eu sou homem, Meu companheiro, E ser um bom homem consigo, Mas como tu és muito, Me xeriqueiro, Por essa razão, Eu não te digo. Gostava de alguém, Me apresentar, Essa antiga paixão, Que tu tens, Era somente, Para lhe dar, Um beijo de parabéns. Há pouco, Ele salientou, Agora, Agora, Com outra, História, Vás, Dissestes, Foi feliz, Quando, Tu me deixou, E agora, Lhe queres dar, Parabéns. Vais dizer, Para, Não haver, Malogro, Subindo, De grau, De grau, A de grau, Se esse, Que era, Pra ter, Sido, Teu, Sogro, Se tinha, Cara, De mau, Pessoa, O Marcelo, Aqui em toa, Por isso, Canta, Na verdade, Tinha, Cara de boa, Pessoa, Por isso, Me deixou, A vontade, Este Marcelo, É para andar, Este Marcelo, É para estar pesado, Este Marcelo, É para namorar, É muito, Desajeitado, Escuta, Cantor querido, Zelhou a mente, Elevada, Olha, Já estou arrependido, Ter, Dito, Que tinha, Uma, Namorada, Quando, Eu, A quis, Conhecer, Tomei, Essa, Liberdade, Era, Somente, Para saber, Se era mentira, Ou verdade, Mas, Para quem, Que se surgira, Oh, Eliseu, Tu, Te prestastes, Somente, Somente, Te disse, Uma mentira, E, Logo, Acreditaste, Tu, Assim, Que, Forra, Da, Norma, Do, Nada, Algo, Surgiu, E, Até, Foi, Uma, Forma, De, Agitar, O, Desafio, E, Tens, Muitas, Quadras, Bonitas, Os, Teus, Versos, Que, Nunca, Deslizem, Só, Não, Sei, Porque, É, Que, Acreditas, Em, Tudo, O, Que, Te, Dizem, És, Bom, A, Cantar, No, Desarme, És, Bom, Na, Criatividade, Mas, Agora, Tu, Vais, Matar-me, Uma, Curiosidade, De, Canta, Ó, Mais, Generoso, Para, Quem, Te, Está, Ó, Viri, A, Ver, Da, Forma, Que, És, Curioso, Tenho, Receio, Em, Te, Entender, Eis, Então, A, Minha, Questão, Na, Fausta, Festa, Da, Serreta, Qual, Qual, A, Verdadeira, Razão, Dessa, Algum, Minha, Caneta, Hoje, Usei, Dizer, Te, Vou, É, Verdade, Não, Ela, Da, Inha, Um, Dia, Perguntei, A, Meu, Avô, Eu, Não, Sabia, De, Onde, Vinha, E, Assim, A, Nossa, Cantoria, Vai, Encaminhar, Se, Para, O, Fim, Se, Não, Sabes, E, Ele, Então, Ficamos, Assim, Tive o gosto, De, Lhe, Perguntar, Inventar, E, Para, Poder, Dizer, A, Toda, Gente, Uma, História, Fude, E, Inventar, Mas, Não, Vou, Inventar, Novamente, Entre, Se, Que, Um, Galocheiro, Que, Mudou-se, De, Freguesia, Cantou, E, Deixou, Um, Irdeiro, No, Mundo, Da, Cantoria, Deixou, O, Neto, Como, Irdeiro, Esse, Homem, De, Grande, Afeto, Outrora, Professor, Do, Pesqueiro, E, O, Pesqueiro, Professor, Do, Neto, Isso, Marcelo, Parte, Verdade, Referes-te, Ao, Eliseu, Por, Isso, Eu, Dou-te, A, Mesma, Amizade, Que, O, Teu, Bom, Avô, Me, Ensino-te, Coisas, Sem, Fim, Esse, Homem, Que, É, Do, Raminho, Agora, Transmites, Para, Me, Eu, Aceito, Com, Muito, Carinho, Nos, Meus, Afasteceres, Diários, Eu, Te, Garanto, Meu, Amigo, Tive, Tive, Paciência, Com, Vários, Como, Caneta, Teve, Com, Com, São, Amigo, Mãe, Do, Meu, Eu, As, Ave, Têm, Ciência, Para sofrer o índio de ser Oh, caneta, antigamente Não era só aqui na serreta Era sempre sorridente Não se comportava como vedenta Cumprimentava toda a gente Eu é que sou neto do caneta Então canta, amor de afetos Digo o que ouvo com alegria Tu és dos mais completos Tens enorme sabedoria Oh, caneta, teve vários netos E um que eu não conhecia Teu avô foi um cantador Que alegrava todos os povos Um cantador, animador Tratava os outros quase como ovos Um cuidadoso professor Dos cantadores mais novos Eu a cantar Fazei rodeios Porque é tu Somens serenos Tinha cantigas com paleios Contei para mentes amenos Sete netos Sete netos que não eram nada feios E um novo que é mais ou menos Lembrou-me quando ele cantava Em qualquer uma freguesia Com seu chapéu cumprimentava Quem no arraial aparecia E com o braço ele marcava O ritmo da melodia Tinha um enorme coração Esta gente o escutava Esta gente o escutava Como uma destinta mão Que o povo todo Cumprimentava E também tinha como um braçal O chapéu que ele usava O homem que já faleceu Chegou a ser antológico Houve alguém que o sucedeu Que é o seu neto biológico Enquanto José Eliseu Foi neto psicológico O que ele dizia Dizia certo Quando cantava Quando cantava Provo Bordeiro Era como O céu aberto De tal banho Bom companheiro Mas dizia-me Eu estou certo Olho aberto Como um pesqueiro Como um pesqueiro Peço um aplauso retubrado Para um padre especial De Manuel Carlos chamado Só Miguel é sua Ilha natal Que está ali Empoleirado Ao fim da porta Do passado Eu sei que não É injustiça O que vos diz Esta bebêita Ele trabalha Não tem preguiça E tem uma boa faceta E feliz daquele Que diz missa No santuário da serreita O senhor padre Se bem me lembro Disse respeitar cada paroquiano Estou claro Ele é bom membro Orgulha-se de ser Assuriano Ele gostava que houvesse setembro Para aí quatro vezes por ano Embora isso te parecesse Caso de grande ilustração O santuário O santuário Talvez vencesse É de querer E é mais então E talvez o José Se oferecesse Para trabalhar de ser cristão É preciso que se fecha O que quer dizer O que quer dizer O meu companheiro Sacristão Com uma bandeja Eu deixava Vem um pesqueiro Vem um pesqueiro Ouça a cristão Nesta igreja Ganha mais do que um engenheiro Eu sei que não Tinhas preguiça De teres tão frágil Em um pesqueiro Em um pesqueiro Tinhas preguiça Tinhas preguiça Tinhas preguiça Tinhas preguiça Para pedir Para pedir onde quer que seja Para ver se acende Os milagres Na fachada Na fachada Da igreja Eu mal disse Para dizeres Talvez tive Pouco valor Digo-te para Compreenderes Ó José Grande Senhor Se alguma vez luz-te Acendires É sinal que és cantador Desculpa em algum Impropério Eu nunca quis ser cruel Nem envolver Em nenhum mistério O povo que Nos é fiel Por isso agora Palmas a sério Pro Senhor Padre Manuel Que desculpem Alguma graça Que dissemos Pela boca fora Adeus Gente Que estás na praça Que eu Que eu Infrú Fijo Adorra E que Que fiquem todos Na graça Da Virgem Nossa Senhora A este Padre Não quero o mal E a razão E a razão A que vai Há um motivo Especial Que no esquecimento Não cai Como o capelão Do hospital Deu a comunhão Ao meu pai Por isso aí De sobressai Deixamos esquadrar Quem nos cobre É a capelão Que jamais cai Como o geral Ganha com o padre Infeliz daquele Que é teu pai E recebe a comunhão Deste padre Obrigado António E Luís Dois tocadores Sem paralelo Os seus acordes Foram verniz Para o meu cantar Amarelo Hoje sou um homem Muito feliz Por ser amigo Do parcelo E o padre Oh mãe da luz Quando lhe deu A comunhão Faz o que mais lhe seduz Com alma E coração E sei que se ele fosse Jesus A teu pai dava a ressurreição Brilhando como Branca Asucena Nossa senhora Não dorme Ela alivia Qualquer pena Qualquer pena Dá sempre Sua graça Conforme Porque a sua imagem É pequena E a sua graça E a sua graça E agora E agora Oh povo meu Minhas senhoras Ouviram 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 O que Aconteceu Hoje escutaram Dois valores Mas tenham palmas Mas tenham palmas Para o Eliseu Que é o maior dos cantadores Marcelo desejo que te sacres Para viver Para viver No dia a dia Que houve fogo do amor De flagres Para ter mais brilho Na cantoria Na cantoria Pega Dos meis Deixa os finacres Pega dos meis Deixa os finacres Fica em bolsa Fica em bolsa Com espanhia Obrigado.